Música E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltando com a nossa série de Enigmática 6 Oh yeah, na 1.16.5, nessa série que nós estamos explorando vários mods, relembrando também de vários mods E tem muita coisa por vir ainda, galera, nessa série, vocês não tem noção, tem muita coisa pra fazer Inclusive terminar minha casa, né? Galera, seguinte, seguinte, no último vídeo a gente tava fazendo a Jetpack, certo? Eu mostrei pra vocês como automatizar esse cara aqui com o Modular Outers Muito show de bola Eu estou aqui, galera, eu fiz a de Lumion Tá carregando aqui, vai demorar um bocado pra carregar isso aqui O que me leva a crer que já já nós vamos ter que fazer um sistema de storage de energia, né? Melhor do que isso aqui, galera Porque por enquanto o meu storage de energia são só essas baterias aqui, né? Então nós vamos ter que mexer com isso já já Mas não é hoje, galera, por quê? Hoje nós vamos fazer algumas preparações aqui Começar o vídeo, né? Fazendo umas preparações Pra a gente poder fazer uma melhoria Fazer umas preparações E vamos no The End Finalmente matar Ender Dragon E explorar o The End E porque eu tenho projetos futuros Indo pro The End Mas, bora lá Ver como é que tá o The End aqui nesse modpack Ver como é que tá o The End na 1.16 Então, galera Seguinte, se você está chegando aí no canal Se inscreva pra conhecer o canal Se você gostar, claro, do vídeo Se você quiser Se você tá chegando e assistindo o vídeo aí também Deixe seu comentário Dizendo qual a impressão que você teve do vídeo Se você já tá por aqui Na minha companhia há bastante tempo Também deixe seu comentário aí Compartilhe o vídeo, dê like Que ajuda demais o canal, beleza? E, galera, não esqueça de me acompanhar lá na Twitch Também que rola um live direto, beleza? Bora pro vídeo Bora lá, galera Primeira coisa que eu quero fazer aqui É o seguinte, pessoal Eu quero transformar o meu Minha Query Em Silk Query Certo? Pra isso Eu preciso transformar ela Dessa daqui Como é que é, galera? Clearing Tá, hein A gente vai precisar matar outro Eater, né? Tá, peraí Eu tenho esse cara aqui Eu quero transformar ele Então eu preciso transformar ele Num Query normal Isso Beleza Agora a gente precisa fazer o Silk Que é esse daqui Beleza Esse aqui acho que funciona Acho que sim Tá, vamos pegar aqui Vamos matar lá mais um O Eater 4 desse O Eater 1, 2, 3 Liga isso daqui Beleza Liga Monta o nosso Eater aqui E Aqui E tufe, tufe E Opa E tufe Agora a gente sai aqui E Acho que ele tinha bugado Sumonou um Pix Beleza Temos a nossa Nether Star aqui Xexê E vamos transformar ela em Silk Query Show Show Beleza Ok Tá, agora Ela ficou a Clearing Não Vamos fazer a Clearing Silk Query Silk Query Aqui Isso Isso Xexê Beleza E vamos colocar lá Na nossa Query Bueno Vamos colocar aqui Vamos só conferir aqui Se está certinho Tá, beleza E Ah Deixa eu fazer o seguinte Galera Já vou aproveitar Que nós estamos mexendo aqui Minhas Headstones Acabaram Velho Redstone E vamos procurar aqui Forge Ors Headstone Isso Beleza Forge Ors Headstone Joga aqui E Dá o Play Galera Olha isso aqui A quantidade de Iron Que eu já farmei aqui Nessa primeira área Que ele for procurar Ele vai achar só Headstone Basicamente Vamos ver Inclusive Se ele já acha algum aqui Nossa Não está achando nada É Aqui está sem energia Porque eu estou carregando A Jetpack Galera Nessa rede aqui Tá Mas eu vou deixar farmando Aqui agora Agora nós temos Uma Silk Query Oh yeah Bueno galera Antes da gente ir Eu quero fazer duas coisas Aqui do Thermal Primeiro O Flux Capastor Vamos ver como é que está funcionando Isso daqui E o Magnético Vou fazer o Magnético Por enquanto eu estava usando o Magnético Galera Do Não Aqui Do Trinkets Lost Trinkets Mas agora eu vou precisar desses slots Para usar outras coisas Primeiro eu quero ver O seguinte Né Tá Ok Oh Se a gente apertar V Ele troca Inventário Todos os itens Equipamentos Inventário Todos os itens Beleza Eu queria ver se tem um jeito Eu acho que tem como a gente dar um upgrade nesse cara Bueno galera Descobri aqui A gente tem que usar agora essa Tinkers Workbench Velho Então a gente coloca aqui O Flux Capastor Muda aqui para Algumant Certo E aqui a gente pode colocar então O nosso Os nossos upgrades aqui Certo Então vamos lá Aqui cabe 500 mil RFs Se a gente colocar o upgrade aqui Tirar Agora ele vai caber 2 milhões de RFs Agora deixa eu ver aqui galera Vamos testar se esse cara funciona Aqui também Ó Ele fala que aumenta a capacidade E a transferência Do item Vamos ver 8 milhões de RFs Oh yeah Xe 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 Beleza Agora Vamos botar aqui para carregar Bueno galera Estão prontos Parte Let's go Tá aqui galera Eu pus inclusive mais um Upgrade no Ima Então agora ele cabe 800 mil RFs Beleza O Flux Capastor O Flux Capastor Está aqui É nosso Jetpack Para ajudar lá A destruir os cristais E tal Certo E Deixa eu mostrar para vocês galera A build que eu fiz aqui Com o Lost Trinkets Eu upei Enquanto eu esperava encher Galera Eu fui upando Então eu consegui abrir mais 2 slots Ao máximo São 10 Eu até cheguei a pensar Que poderia ser Mais Mais 10 Então eu tenho aqui Vários que me dão vida Então eu tenho aqui Mais 8 corações Esse que me dá XP Esse aqui que me faz Dar mais dano 20% a mais dano E esse que dá mais 10% de dano Aí eu pus aqui galera Um que o Enderman A gente pode olhar para os Endermans Que não agra eles O Boss Que dropa loot de danjo E O Void Que se a gente cair no Void Ele manda a gente Para o nosso Spawn Pointing Que é a nossa cama aqui Certo Então Partiu Let's go Bueno Vamos ver Para onde que Vai o olho Para cá Ok Inclusive eu já vou até ligar aqui O nosso Ima Vamos ver Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É galera, aparentemente é aqui, nesse ponto... Deixa eu ver... Não, um pouco mais pra cá... Beleza, vamo ver... Ué, eu não tô entendendo nada agora... Tá, aqui... E aqui... Ah, aqui... Então é aqui, ó... Beleza... Então vamo cavar aqui... Hum... Beleza... Deixa eu mudar a câmera aqui, né... Hum... Vamo pegar ar... Não, mas tinha que ser no meio do oceano, né véi... Vamo ver... Tomara que tenha girado, galera, direitinho, né... Eu sempre dou muito azar... Eu pego uns... Umas... Giração meio estranha, véi... Vamo pegar aqui pra gente pegar... Ah... Beleza, galera... Achei aqui... Ah... Não... Beleza... Vamo só dar uma iluminada... Deixa eu ver o seguinte, galera... Porque como a gente sempre parece muito próximo do... Da entrada... Uh... Já temos um bauzinho aqui, que não tem nada de bom... Temos uma tartaruga de redstone... Temos uma tartaruga... Uh... Temos um bauzinho aqui... Um... Um... Tá, aqui não tem nada... Um... 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 ACHEI GALLEA, ACHEI Tá, vamo quebrar, aqui vamo quebrar esse spawn galera Pra pegar ele de volta, pegar ele aqui né Aqui, pronto Beleza, vamo dar uma limpada no nosso inventário aqui Eu acho também galera, que não teve... Que aqui não tem... Como é que fala? Eu acho que aqui, não sei se tem modificação lá no The Indy também Pegar um baúzinho aqui né Tá, depois eu dou uma volta aqui na... O outro chapeuzinho desse Eu dou uma volta aqui na dungeon Pra procurar coisas interessantes aqui né Mas por enquanto galera, é porque é o seguinte Como demorou muito pessoal, pra... Encher a... A backpack Vamos colocar aqui ó Portal The Indy Ok Beleza Vamo descer ele aqui Ok E... Então eu não vou explorar agora Tá Talvez numa live aí Ou... Enfim Ou em off mesmo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o portal E eu acho que tá tudo certo galera É... Eu tô levando uma outra waystone também Pra colocar lá no The Indy Certo? Então, bora lá Matar esse dragão Tum! Ok Ok Vamos ver Vamos ver onde que a gente saiu Tá Eu tô ouvindo o dragão já Beleza Beleza E beleza Tá, vamo lá Esse aqui que eu tô vendo Não dá pra ver qual é o nome do dragão Tá Vamo matar o dragão primeiro E depois a gente olha o que que tem aqui Nesse The Indy De diferente Certo? Deixa eu fazer um teste aqui Alá galera Eu posso olhar pro Ender Mas que ele não faz nada Cadê o dragão? Aí ele ali Vamo lá galera Vamo destruir os cristais Tá, deixa eu ativar o hover Que dê um acerto mais fácil Gente, GG né? Com mod é muito fácil Matar o dragão Vamos ver se eu consigo acertar o cristal daqui Um abelhinho Beleza E o último Show Agora só sobrou O nosso amigo Dragãozinho Coitado Ah galera, deixa eu posicionar aqui inclusive Eita, eu esqueci as garrafinhas Garrafinha Ah não acredito galera Eu tinha pego as garrafinhas pra catar Deixa eu ver se não tá aqui Não tá velho Eu não joguei aqui Deixa eu ver Joguei dentro do sistema galera Eu tinha dragão Eu vou ter que matar esse dragão de novo depois Se eu pegar as garrafinhas Nossa armadura Tá tankando bem Até a jetpack tá tankando bem né Tá Beleza Tá rápido pra eu matar ele aqui Tá de boa E aí Não consegui acertar ele Aí Foi Droga, eu esqueci as garrafinhas galera Pra pegar o bapho do dragão aqui Opa Aqui ó Que que ele trou... É Esse trinca de achar coisa de danjo Bom Não foi nada demais né galera Hum Ui E aí Aquilo ali O que é aquilo? Eu não peguei Beleza Tá Vamos fazer o seguinte pessoal Deixa eu... Hum Vamos Pegar o ovo Cadê o ovo? Tá aqui Aham Não sei se dá pra fazer alguma coisa com o ovo do dragão Aqui nesse modpack Hum Hum Show Ui E a cabeça dele Hum Vamos pegar a cabeça dele aqui Show Eu vou colocar aqui galera A Waystone Vamos setar ela de uma vez Colocar ela no cantinho aqui ó Hum... The End Ok Beleza Hum E... Vamos lá Vamos... Eu vou ter que sumonar outro galera Outro dragão Beleza galera Peguei aqui Fiz mais um negocinho pra gente ressuscitar o dragão Hum... E agora eu trouxe as garrafinhas ó Tanto pra gente poder pegar ar Aqui ó Ender Air Do Botânia Pra gente ressuscitar umas coisinhas Deixa eu pegar 64 dele aqui Vou pegar aqui galera o bafo dele Já acabou Bom beleza, deu pra pegar 24 Opa Soltou mais Uh... Soltou mais Boa dragão Beleza 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 Pegamos tudo que deu aqui Agora Foi Vamos pegar outra cabeça aqui Boa Beleza 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 Agora galera Bora dar uma passeada lá no Bora dar uma passeada no Nas End Cities Ah, agora foi Eita Olha isso, véi Olha isso aqui galera Tá Vamos ver no mapa Tem um jeito aqui que o pessoal me ensinou Que... Aqui Aqui Aaaaaaah Hehehehe Show GG Não, peraí Ele tá... Não é isso que eu queria não Peraí Missing Isso Show Beleza Foi galera Ahn... Ahn... Tá Olha aqui Tem outro bioma Velho do céu Eita Quem é esses bichos? São amigos? Silk Silk Será que é tipo o bicho da seda? Galera Galera do céu Galera do céu Galera do céu Glowing Bulby Olha que legal isso pra iluminar Velho E pra plantar? Como é que faz? Bulby Vinesseed Gente vai ter muita coisa pra explorar aqui Velho Galera eu vou fazer o seguinte Hehehehe Opa Eu vou deixar pra explorar isso daqui no próximo episódio Porque né Esse episódio já deu tempo aí É... E... É o seguinte Vocês querem ver bastante exploração aqui nesse End Totalmente diferente Cara Eu acho que vai ser até difícil de achar uma End Seed Achar as coisas aqui É... Não sei se tem mais dungeons Se tem... O que que tem por aqui Não sei o que esperar na verdade Então A gente continua no próximo episódio Beleza? Ih Enderman eu não te agro? Hehehehe Aí ó Posso olhar na sua cara Então a gente continua galera Explorando aqui no próximo episódio Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês souberem alguma coisa aqui desse... Do que eu... Do que eu posso encontrar aqui E quiserem falar aí Pra eu procurar Me digam aí nos comentários Beleza? Então é isso Pessoal Se você gostou O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Comente Compartilhe nas suas redes sociais Que ajuda demais a divulgar o canal Beleza? Lembrando que eu tenho lá O canal na Twitch também Fazendo lives direto Pra galera de Mine e de New World E é isto Pessoal Muito obrigado a vocês terem aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! Fui! 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 Fui!